Salve cachorro! Esse é o Matheus e esse é o Belgas TV E rapaziada mano, acabou de atualizar o Free Fire hoje E lançou um novo modo que é um modo redenção Que eu não joguei ainda Eu tô aqui pra jogar com vocês que o bagulho vai ser bem doidão Será que tem zumbi que tá escuro aí? Mano, tá meio escuro aqui o bagulho, não sei como que é Não faço a menor ideia, vou conferir a primeira vez com vocês Já tem vários caras aqui pra batucar Pra batucar mano, vamos ver As cores tá meio diferente aqui do jogo Pra começar Tá um estilo mais The Walking Dead, tá ligado? Mais cinza É, tá cinza mesmo, tá velho oeste, tá ligado? Vamos ver aqui ó, tá beleza Eu vou cair nessa arminha aqui, bandida de... é, a dozinha Vai, vai, vai Vai encosta o cano mesmo O Dino I Stayner vai encostar o cano Aqui ó, 20 de dano 20 de dano, né? É, eu peguei o M4, pronto, pronto Mas essa aqui não vai estralar nele, não vai estralar Eita, tem uma... tem duas barrinhas Calma Estoura ele, Tom Encosta o cano na cara dele Aqui ó, toma dois Eita! 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 Eita, Tom Que isso, eu tô correndo Eu tô bem doidão, eu tô bem doidão Ó, tu parece que é um bagulho do zumbi, tá ligado? Eita Nossa, você viu o pulo que eu dei? Ô, dá pra tirar Olha, eu tô bem doidão, eu tô bem doidão Ele tá molequeiro, nossa Ele tá molequeiro Ô, você viu que eu tava atirar pulando? Vi, mano, você é louco, tio Eu tô bem doidão, olha isso Olha a velocidade do bicho Calma, deixa eu rodar uns kits aqui Ô, a minha vida, 300 de vida 300? 300 de vida, 300 É 300 a 06, mano Você é louco, tem cara pra cá, tem cara pra cá Vai batucar Eita Ah, entendi, ó Tá vendo essa setinha que fica pra frente? É Acho que quando eu tô parado o bagulho não aumenta, entendeu? Tem que ficar correndo Tem que ficar correndo? Tem que, tem cara pra cá, eu acho Será que tá uma dano de queda? Não sei, não sei Eu tô com muita vida, vai, vai Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Taca o joelhinho aqui pra rodar um kit Eita, tô no costa Calma, seu outro bandido Calma, é isso mesmo que acontece, ó Calma lá, calma lá Eu tô com ação de vida, com ação de vida Ô, vai rodando Ó, eu tô parado, a barrinha fica pra baixo, tá vendo? Entendi Se eu começo a correr, ó, fica pra cima Ah, entendi, bandido Vamos lá Você é louco, Tom Vem cá, vem cá Nossa, mataram, meu cabelo Aí quando eu mato, também recarrega essa barrinha Entendi, entendi E tem um bagulhinho diferente aí, ó Esse negócio pra pegar, velho É, vou pegar esses bagulhos Será que tá mais rápido, ó? Ah, é a barrinha pra recarregar, meu Ah, pode par, então Calma lá, calma lá Calma lá Nossa, coletivo arregaçado do menino Aí agora nós já tá com o melhor Eita Vai, então, vai, então Pegou meu capa, teu bandido Ô, aqui nós é Aqui, ó, pra ponte Ô, na moral, pra encher o tanque de vida agora Tem que rodar a kit até 2020, velho É, mas tem que ficar correndo aqui nem doidão, ó Nem quando você anda, só Tem que correr pra recarregar Aí, ó Aí comecei pra cima a setinha Entendi, mas tô falando que pra recarregar toda a vida Agora tem que rodar a kit até... É, sim Até amanhã, velho Porque com a cena de vida não é pouca coisa não, velho Não é mesmo Vamos lá, vamos lá O cara tá pra cá, eu acho, ó Já tô na velocidade máxima aqui, ó Vai atirando, já vai atirando Você já toma, moleque Vai, toma, bala Vai, toma, bala Aí, moleque Ô, e pra... Quando você tá pulando O tiro desvia muito na hora de atirar? Não sei Eu já não sei, né, Tom Aí eu vi que de MP40 Então vai tá aí tranquilo o tiro Não, mano, na moral, velho Porque quando... No modo normal Você não consegue pular e atirar É como o loot é rápido o bagulho Ó, já vem aqui, ó Já vem lootando, ó Só lootando Ó, ó, ó Ó como que vai, ó Como que vai, né? Tá bem doidão, né? Tá bem doidão Aqui, ó Pega quantos kits nós tá? Três kits, mano Duas de kits, aí, ó Cinco kits Só vai passando aí Vai pegando tudo que tem, né? É, vai passando aqui, ó Rapidão pra lootear, mano Aqui nós é o The Flash Tá parecendo aquele Mercúrio, Tom Parece Mercúrio Mano, muito louco, tio Muito louco Acho que foi que é o modo mais da hora que teve, velho Isso é louco, tio Ó, ó Como que vai o punhinho do Chapolhém, tio Nossa, mano Malandro Mano do céu, velho Mano do céu Ó, mano, imagina Se o cara tá no secundário de uma casa Você pula Aí você pega e começa a atirar no cara e mata ele Eita Tomei daqui, tô meio daqui Vai, então Encosta o cano nele, vai Nossa Quer dar uma de doidão pra cima de mim? Oxe, ele ficou marcado, ó Vou rodar uma mamarquinha Calma Até que eu tenho de vida, então Dá pra matar, dá pra matar Vai, vai, aqui ó, no capa Eita Vou morrer, vou morrer Nossa, quase que eu morro Mano, é porque um pente de MP40 não dá pra matar Porque o cara tem 400 de vida É, é verdade, né Você é doido, bicho É, mas sem 400 você também tem É, sim, mas tô falando que um pente de MP40 não dá Tem que recarregar Ô, mano, tem que lançar de malandro, então Mano, ó, tá vendo a barrinha aqui? Não tá mais completamente cheia Aham É tipo um trânsito de vida Pra ficar com 400 tem que tá completamente Tem que correr, então Tem que correr, vai Corre, bandido Corre, bandido Vai Corre, muito, então Esse aqui vai tomar bala no tampão É, acho que a parte musical do canal só tá piorando, rapaziada Ih, só tá piorando, bagulho é monstro Só tá piorando Aí, ó, tá quase enchendo tudo, tá vendo? Tá quase enchendo tudo Vai ficar 400 de vida, será? Vamos ver, vamos ver É, se você ficar parando pra pegar o luchinho, né? É, calma, calma, calma Aí, ó, tá terminando Aí, ó Você fica bem doidão Nossa, olha aqui o bem doidão Esse aqui é o bem doidão, aí fica com 400 de vida total, tá vendo? Ó, tá estralando pra fora, tá transbordando a barrinha, velho Ah, isso tá estralando tudo Tá furando tudo Tá furando tudo Tá bom, parça Aqui, ó, vamos pegar o cogumelinho Que aí quando fica de 400 de vida já faz a boa, entendeu? Entendeu? Porque aí o cogumelinho vai recuperando Vai recuperando, pode ir par Oxi Agora tô com menos vida ainda Ah, vai ter que correr mais, tem que correr mais Vai, corre muito Aí, ó Corre e fica bem doidão Corre e fica bem doidão Que não vai estralar todo mundo Cadê os caras? Ó, vamos entrar na safe Tem 17, é É mais fácil os caras se matar, né? Porque os caras correm e se acham mais rápido, né? É, sim Então, né, também é mais fácil do quê? Do quê que é mais fácil? Você achar os caras também Exatamente Ah, corredinha, corredinha Ah, não, porra Eita Acho que os caras que tá no máximo, ó Você consegue ver Ah, consegue ver no mapa? Aham Ó, tá vendo o que eu tô vendo ali no mapa? Ó, o cara se escondeu ali, tá Ó, é porque ele é nível 5, eu acho Os nível 5 dá pra ver no mapa, eu acho Agora ele não tá mais, tá vendo? Já chega no dia Porque ele parou ali, ó Aham, aí não tá mais nível 5 Calma, calma Vou fazer a boa aqui, ó Aí pega ele, então Pega um capa Beleza, calma Nossa, tá, tipo, furou, furou, derrubou, mano Ô, tipo assim O que eu percebi Sem pegar as balas de MP4 e usar bem, tá ligado? Não adianta você ficar descarregando o pente Igual você joga normal Porque aí acaba o pente rápido E o cara não vai morrer Porque ele tem mais vida, né? Então, aí você tem que, tipo, só Começar a descarregar o pente Porque você sabe que tá encostado, entendeu? Porque o cara, às vezes, vai lá e descarrega que nem doido Deixa eu pegar o lootzinho aqui, ó Capa 3 Aí o cara descarrega que nem doido Tem que pegar bastante kit também Tá com zerado de kit aí Olha o carrinho aqui Calma Vai, fura ele, então Fura ele, né? Falou se o carrinho vier te atropelar Só pula ele também, né? Ai, 9,5 na tampa Nossa, vai quase que o pilantra vai embora, mano Mas você entendeu essa jogada, então? Se o cara quiser tirar a troca, ela só pula, véi Easy demais, meu Fácil, fácil, então Aí, ó O cara lá batucando atrás da pique Lá da escolinha Ela vai brotar na cara deles, vai Recarrega tudo, vai Recarrega tudo Eu quero ver o bem doido de novo Eu quero ver o super saia de nível 7, mano Pode vir, pode vir Super 7 Super 7? Super 7 Que super 7, meu Vai, então Não, tá Controla bem esses tiros Vou pegar um P40 Toma raiva Eita, meu colete Tá estourado Calma, até ele vai pulando Tá com gelo Eu acho que esse pai vai querer se curar também Então Ah, vai curar Vai fazer uma matadeira Não, aí vai todo mundo do 0 a 0 Aí eu quero ver, mano Falta que eu sou sem colete Não vou deixar ele se curar, não Aí eu curo o meu, entendeu? Vai mais longe a granada, parece? Acho que não, véi Calma, calma Agora tem que ser o momento de atenção Tá com gelo Um kit só Oxi Tá doidão, meu parceiro Abaixa Agora vai Agora vai Você tá sem colete Então ele deve ter ainda Calma, calma Tomou uma batucada Aí agora encosta o cano Vai curar Toma, toma, moleque Vai curar Toma, toma No ar livre Nossa Colete do cara Era nível 1, mano Bem podre mesmo Por isso que ele não é batucu Ele também É, estouradão ainda Se fosse nível 4 Meu amigo Eu já tava morto Mas na moral Esse novo modo é muito frenético, véi É, bagulho não para, mano Não, porque você vai rushando Os caras vêm rushando em mim Os caras vêm que nem doidão, mano Você vem que nem doidão E quando você fica nível 5 Parece que você aparece no mapa, tá ligado Aham Não é, porque o cara apareceu Você deve aparecer também É, então Você é louco Ó, o alto aparecendo no mapa ali Deve tá bem Ó, é bem doidão mesmo É bem doidão, Tão Calma, calma Mira, tem que mirar Mira, mira, mira Eita, batuquei, batuquei Vai, vai, vai Agora encosta o cano na cara dele Tô de colete 1 Tem 2, tem 2, tem 2 Tá vendo? Tem 2 doidão É briga de gigante, Tão Tem 2 doidão É briga de gado Vai, calma Só chifre com chifre aí, vai Encosta o cano Só chifre, só chifre Ó, já dá pra ir por cima também Então Chifrar eles, aqui, ó Toma um capa Vai, toma um capa, toma um capa Tomou dois capas já, mano É que deve ter muita vida, né Toma, nossa Toma, toma, tio Você é louco? Calma, calma Colete 4, colete 4 Já pega, já pega Pega, pega, pega Oxi, o outro foi vazou Ó, tá lá na pontinó aqui Não quis saber de treta não Esse aí, hein Esse aí quis saber Mano, vai caçar ele Mas é caçador, tio Não é caçador Será que nós caçamos mesmo, Tom? Calma aí, tem mais nada aqui? Não tem Vamos lá caçar ele, então Mas é caçador, tio Vai, já aproveita e carrega a barrinha também Aí, ó Já carrega nível 5 Mas tá doidão novamente Aí vai frenetica Ó, sabe o que parece, Tom? Os Uchouji no estilo borboleta, lembra, Naruto? Ah, pode pá O famoso borboleta Parece o Uchouji, ó Parece sim, ó Eita, o cara tá nível 4 Acho que ele tá rodando kit Alguma coisa, não é possível Já era, já parou Acabou, peraí, ó Acima do telhado, parceiro Vai quebrar as telhas, mano Aí você tá Acho que é outro esse aí, hein É outro Vai, já chega no telhadão também Calma, calma Vou pular por aqui, ó Já pula aí, ó De malandro, vai Ele morreu Tomou um só na cabeça Vai, mas tem outro aí, ó Tem outro aí, ó Olha a barrinha Tem o doidão, calma Vamos batucar ele É, roubou os bagulho dele, então Rouba tudo É, mas esse aqui é só pra pegar o máximo Eu já tô no máximo Rouba tudo dele Vou pegar um... Vou tentar passar não Fica assim Pera Nossa, capa Vai, só mais um tirinho Vai, toma Tá chegando outro Ih, já tá com gelo Nós é frenético Nós tá doidão Bandido quer roubar Vem com nós Vem com nós, então Quer vir roubar? Eita, cara me batucou, hein É que é vir roubar E tá roubando o feio, né Calma, calma Encosta aqui Que o cara não consegue Fulano, não Aqui, ó Agora vai Vai rodar teu kitinho aí, ó Teu bandido Vai rodar teu kitinho aí Que toma mais um capa, meu Aquela violência Tem um iluminio, mano Caraca, mas os caras não param de vir Não, porque você tá no último nível Os caras tá te vendo no mapa também, né Mano do céu Para de vir, seus bandidos Ô, namorada Essa aí foi eu tive que imitar, então Essa aí foi eu tive que imitar, velho Calma, calma Esse pulinho faz muita boa, mano Agora vai Ó, vamos vir por aqui, ó Nós tá no nível máximo Não estamos O cara não tá vendo nós O cara não tá vendo Você tá vendo ele, então Aqui, ó Calma lá, calma lá Dá seu momento de brilhar agora Calma, calma Vamos vir por aqui Eu vou dar uma voltinha Oxi, por que ele tá me vendo? Ele tá vindo na minha direção Não sei se ele tá te vendo Vai ver o cara tá na direção Nossa, 11 de dano aí também Cansou, né Eu acho que esses caras correndo Tem que mirar, velho Senão não cola, mano Calma, vou fazer a boa Vou fazer a boa Vou pular aqui, ó Vou pegar ele só na tampeta Eita, tá com o granadinho Ah, teu malandro Ó, tem outro vindo Tem outro vindo Tem que matar, tem que matar Vou dar 9, 9 Meu amigo Quase que eu morro agora, velho Agora foi só capa, Belga Foi só capa Tem outro vindo, mano Só tem um kit Caraca, os caras não param de vir, rapaziada Meu Deus, mano Você não acha? Ela tá vindo, tá vindo Dá uma passo pra 0,5, tio Ô, calma aí Eu tô nível máximo? Não, não tô Ai, agora eu tô Agora ele me viu Calma, deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar o kit Rápido, rápido, rápido Pega tudo, pega tudo já Pronto O cara deve ter vindo Não, agora eu já não tô mais, tá vendo? Então tá suave Deixa eu rodar minha mamatinha em paz É, só que eu tô com 300 de vida só Mas vamos fazer a boa Vamos fazer a boa Roda tudo, pega Panelinha, grosinha Ah, a gente é o do panelão Calma, calma Vai logo, vai logo Devagar que eu tô com dor de cabeça Sério Eu tô com dor de cabeça, tio Você vai ver Eu vou descontar 3 vezes mais forte Fazendo minha dor de cabeça aqui Ué, não é nada Foi um ritual de boa É, não foi de boa não Foi de boa sim Para de drama aí Vou furar a cara dele Para de drama Então vai, desconta a tua raiva Nesse malandro então Vou furar a cara dele Vai, tio, vamos Nossa, batuquei demais Só tomou 50, não tinha É grosinha, né, mano É grosinha Agora vem, ó Agora vem Agora vem, parceiro Vem Vem com nós Só mais um cara, mano 13 kills Ô, namorou muito louco esse modo, velho Pô, achei chave, mano Mano, o melhor modo que já teve, velho Eu achava que de reviver era muito da hora Mas isso aqui é muito da hora É, porque a gente Esse modo era meio bosta Que nem pedra, papel e tesoura É, não era muito bom Aí esse de reviver Aquele lá que você revivia É show até, né Show, show Aí esse aí é pancada, né, velho Esse aí, né, fica doidão Ó, último ali, ó, último ali Gosto tocando nele Vai, pega a grausinha Batucou Batucou Eita, capa, capa, belga Eita, capa, belga Nós matou 14 Nós é monstrão Nós é monstrão Eita, capa, belga